Para você que acompanha o nosso portal de notícias do Altinho Show, mais um trabalho de excelência aqui da Guarda Municipal de Altinho. O Sargento Tavares, que é comandante da Guarda Municipal, teve uma ação bem importante hoje, né Sargento? Uma ação de postos altíssimos, porque essa meliante vinha praticando vários roubos através de... A gente tinha que fazer isso aí, respaldado, né? Judicialmente. Mandado de prisão na competência do Dr. Giovanni, na competência dele. E a gente, em conjunto, a Guarda Civil, a Guarda chegou em conjunto, a gente foi e localizamos antes. Uma viatura deslocava em outro setor e as pessoas passando em Palmaçanha, eu cheguei até o local onde essa meliante estava, dentro de uma casa. E a gente aprendeu ela lá dentro, foi presa, só de fragante. A gente está falando da famosa Luana, né? Que tem vários arrombamentos, um monte de crimes praticados por ela aqui no município. Vários arrombamentos, furtos, e cidades que ficam vizinhas também. Vem aterrorizando, infelizmente a gente vê, né? Não tem nem... Mas é um ser humano e é o seguinte, a gente não vê assim, por dia, porque é uma mulher, não sei o quê. Mas vejo que ela está praticando. Contra os arrombamentos, não só ela que está fazendo isso aí, tem outras pessoas fazendo também. Eu estou me alinhando fazendo isso aí, essa prática de delito. A arma branca que a gente, a Guarda Municipal, apreendeu com ela, a polícia também. A gente fizemos o nosso trabalho, agora é competência da justiça e o pessoal vai estar aliviado. Pelo dia, só que voltando atrás, tem outro me alinhando aí na parada e logo, logo vão cair. E também adiantando, e ao que seja aí da entrevista, eu quero falar também ao todo motoqueiro, esse indivíduo que tem moto, que vivem empinando, causando os transtornos e impondo em risco a vida da população. Eu quero dizer, eu sou tão bom, que eu estou avisando, que esses escapezinhos, esses escapezinhos, vocês procurem colocá-los no original, porque todos eles vão ser recolhidos à base da Guarda Municipal e vão responder juridicamente, posteriormente juridicamente. Eu quero dizer a eles, esses indivíduos, que vivem tirando chacota aí, vivem perturbando o sossego da sociedade. Então, eu quero deixar esse aviso para o pessoal aí. Muito obrigado pela sua participação e parabéns pelo trabalho, mais uma vez, da Guarda Municipal, que está dando um show. E agora, inclusive, vai ter a participação maior, porque segundo o prefeito, vai Uniforça, Polícia Civil e Militar e Guarda Municipal juntos. Muito bom essa união, essa integração, muito bom, está dentro da atribuição da Guarda. E muito bom, quanto mais Uniforça, melhor, né? E a gente deixa a cidade em paz, e ela vai ficar em paz. E a gente deixa a cidade em paz, e ela vai ficar em paz.